Oi gente, tudo bom? E olha que delícia de café cremoso que eu vou ensinar hoje para vocês. Super prático, rende bastante e fica maravilhoso! Mas antes, você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E vamos ao preparo! Então para começar, você vai precisar de uma batedeira, eu estou usando a planetária, mas você pode utilizar também aquela batedeira de mão, não há problema algum. Então vou colocar água quente, uma xícara de chá, lembrando que minha medida da xícara é de 240 ml, açúcar, estou usando refinado, duas xícaras de chá e um pacote de 50 gramas de café solúvel. Eu estou utilizando esse daqui, tá bom? Agora vou colocar o atentor. Primeiro, você vai bater em velocidade baixa e depois você aumenta, tá bom? Olha que belezura e olha como rende, gente! Isso aqui dá umas 50 xícaras de café. Olha! Hum... Olha isso! Olha a cremosidade! Então é nesse ponto que tem que ficar, tá? Olha isso! Olha que delícia, gente! Ó! Vou colocar aqui, rende aproximadamente quase 2 litros, tá? Vou colocar aqui, ó! Olha, eu terminei de colocar aqui, deram 2 potes, tá vendo? Deu quase realmente, gente, 2 litros, tá? Rende bastante! Olha, daí você tampa, bem tampadinho, né? Esse aqui é pote de sorvete, esse aqui é um pote comum que eu vim aqui em casa. E, feito isso, você vai levar ao freezer, tá? Ao freezer! Fique tranquilo que não congela. Então você vai só pegar na hora que você for fazer o seu leite bem quentinho, com essa mistura aqui, maravilhosa! Fica super cremoso, gente! Então, olha, feito isso, levar ao freezer e manter no freezer até acabar, tá bom? E eu que não sou boa, eu vou arrumar já, já esse café cremoso. Aqui tem o leite bem quente. Vou pegar aqui, ó, uma colher. Olha, vou colocar aqui. Hum, que delícia! E agora, só mexer aqui, ó, pra se misturar. Olha que delícia! O leite tá bem quente, tá? Hum, muito bom! Muito bom! Já terminei aqui, ó, em corpar. Olha que cremosidade, gente! E, opcional, se você quiser, coloca, ó, um pouquinho de canela. Hum! Hum, daí, termina de ficar melhor. Ó! Que delícia! Olha, gente! Tudo de bom! Faça que eu tenho certeza que você vai amar! E com esse tempinho de frio ainda, fica melhor ainda. E eu vou ficando por aqui, olha, com essa gostosura! Deixe seu like, que ajuda bastante. Compartilhe! Com família e amigos. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Se inscreva.